Muito dificilmente você vai me ver falar a favor de uma prisão, a favor de um... A prisão para mim é realmente a última raça. Eu sou um libertário, costumo dizer que tenho, correndo no meu sangue, o DNA da liberdade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que esse inquérito presidido pelo Alexandre é um dos inquéritos mais importantes que nós já tivemos na história recente do país. Eu sou só advogado, não sou jurista, então não tenho maior dificuldade de fazer a defesa do inquérito desde o primeiro dia. Quando o Toffoli abriu, ele tinha condições de abrir, porque o regime do artigo 43 prevê a hipótese dele abrir, e ele fez essa distribuição para o Alexandre e digo que foi de uma extrema felicidade, porque o ministro Alexandre tem autoridade, conhecimento jurídico, e é um homem que tem a coragem do enfrentamento. Olha, eu posso dizer que a história fará justiça, especialmente a esses dois ministros no futuro, quando for contar o que está acontecendo com o Brasil, não é um ataquezinho ao Supremo, um ataquezinho, como falam alguns, ao ministro Supremo ou à esposa do Supremo, com palavras chulas, isso e aquilo. Não, era uma tentativa de quebra da institucionalidade mesmo. Era um esgarçamento institucional, inclusive com grupos atrás disso, financiando. Não é uma coisa simples. Esse inquérito que veio em muito boa hora e que está sendo presidido pelo ministro Alexandre com muito rigor e com muita técnica, ele, no meu ponto de vista, e eu já conversei isso com muita gente, eu não conheço o inquérito por dentro, porque corre em seguida de justiça, mas eu tenho muita informação. Esse inquérito salvou o Brasil de ter o risco de uma quebra institucional. Houve um pedido de prisão que dizia ser urgente a necessidade da prisão para a Polícia Federal. O Alexandre determinou a ativa do Ministério Público, que, ao que consta, demorou oito dias para se manifestar. Se é urgente, como é que vai demorar oito dias? Então, é uma discussão que eu sei que não é especialmente para nós, advogados criminais, que somos garantistas, que não queremos nenhum tipo de atropelo, nem no sistema abusatório, nem nos direitos posicionais. Ela sempre estará presente. mas eu tenho para mim que houve uma necessidade da prisão, porque você não pode colocar em risco uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, que, de certa forma, eu vou dizer, não tem faltado ao país. Acho que o Supremo tem tido um papel fundamental nesse momento. Você veja, quando o ministro da Saúde era absolutamente omisso, acho que nós temos que responsabilizar o presidente da República, do ministro da Saúde e alguns assessores, por omissão pela morte de, pelo menos, um terço dos brasileiros que morreram na pandemia. Quem é que tomou as principais providências em nome da saúde pública? Foi o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal. Então, eu sei que é ruim você... É muito fácil você falar, ah, não, vamos pedir o impeachment do ministro Alexandre e do ministro Barroso como o ex-presidente fascista está fazendo, porque ele está desesperado. Ele está vendo que ele não tem o apoio, não tem força para fazer o golpe. Se tivesse força, ele tinha dado o golpe. Ele está perdendo o apoio cada vez mais de parte da sociedade que o apoiava. Ele sabe que, se sair do governo, ele terá dificuldades graves, ele e o grupo estrito-sense da família dele. Então, ele inventa esses factoides. Infelizmente, tem quem o segue de fazer o impeachment contra o ministro supremo, porque determinou a prisão fundamentadamente, fundamentadamente dentro de um inquérito.